Você sabia que existem muitas curiosidades sobre a Fossa das Marianas? Como todos já sabem, a Fossa das Marianas é o local mais profundo dos oceanos. Para vocês terem uma ideia, é tão profundo que é possível colocar o Monte Everest e sobre o espaço. Essa cooperação é basicamente uma maneira simples e assustadora de dizer que ela tem cerca de 11 quilômetros de profundidade. E para mais dicas como esta, fiquem ligados na TV Educação.